Claro, aqui é minha defesa, Geraldo Alckmin. Não compare Geraldo Alckmin com Lula. Lula está preso e Geraldo Alckmin está fazendo uma grande campanha. Com licença, candidato. Eu peço a plateia que respeite o candidato, os que torcem a favor. Porque senão ele não consegue falar. Esse tempo vai ser descontado, vai ser compensado. Você pode continuar, por favor. Obrigado, Fábio. Não queira fazer esse tipo de comparação. Geraldo Alckmin é um homem honesto, correto, íntegro e cumpriu uma trajetória de 42 anos na vida pública, ao contrário do presidente de honra do seu partido, que está preso, volto a repetir. E o seu partido foi responsável pela maior recessão econômica que se abateu sobre o país e os maiores escândalos de corrupção jamais vistos na história. Mas isso caberá à justiça e a justiça vai condenar aqueles que do seu partido cometeram crimes. Quero falar de propostas. Propostas para a segurança pública do Estado de São Paulo. Prioridade absoluta, assim como saúde, educação, geração de empregos, geração de oportunidades e transporte público. Inovação, modernidade, desburocratização. Considerar que o novo pode ser praticado, sim, com eficiência e com transparência no governo do Estado de São Paulo. E é exatamente isso que nós faremos à frente do governo de São Paulo. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Boa noite.